E no dia 12 de junho é o dia mundial contra o trabalho infantil. E a Secretaria de Assistência Social de Pindaré-Mirim, em parceria com o Conselho Tutelar, realizaram uma ação contra o trabalho infantil no município. Eu vou conversar inicialmente com a Maria do Socorro Laurindo, que é a conselheira tutelar, que ela vai explicar melhor como é que está se dando essa ação aqui. Maria do Socorro, é preocupante a situação dos casos de trabalho infantil aqui no município? Sim, é preocupante porque a gente sabe que a nossa cidade é uma cidade pequena, mas que agrega um ponto turístico muito grande. Então hoje a gente vê muito as nossas crianças fazendo esse tipo de trabalho. Então uma ação dessa do Conselho Tutelar, junto com os outros órgãos de garantia de direito, facilita, faz com que a sociedade perceba a importância de não permitir que essa mão de obra seja mais aceita no nosso município. Então o Conselho Tutelar, junto com os outros órgãos de garantia de direito, está fazendo um trabalho de conscientização para a nossa população e aproveita para alertar os pais e responsáveis legais, assim também como a sociedade, de denunciar. Caso seja visto uma criança ou um adolescente nesse tipo de trabalho, que acione o Conselho Tutelar para que possa fazer e tomar as medidas cabíveis. Vale ressaltar que o trabalho infantil é considerado crime, né? Com certeza. Por isso mesmo a importância da sociedade. A sociedade são os nossos olhos. Então é importante que a sociedade veja e comunique aos órgãos de garantia de direito. Ao Conselho Tutelar, à Delegacia, ao CREAS e a todos os órgãos que fazem essa proteção de criança e adolescente. Muito bem. Obrigado. Conversei com a Maria do Socorro Laurindo, que é Conselheira Tutelar. E vou conversar agora com a Nara Alves, que é assistente social. Nara, como é que está sendo realizado esse trabalho? Como é que vocês estão vendo esse trabalho aqui, esse combate ao trabalho infantil no município de Pindaré? Sim, nós estamos realizando essa campanha, que é uma campanha nacional, é uma campanha mundial. A Secretaria de Assistência Social, através dos seus equipamentos, CREAS, CREAS, em parceria com o Conselho Tutelar, a equipe de saúde, a Secretaria de Saúde. A gente está aqui fazendo esse trabalho educativo, alertando a população, porque é alto índice de crianças em situação de trabalho infantil. E falar em trabalho infantil é falar em exploração, porque a criança nunca vai voluntariamente trabalhar. Ela é colocada por outra pessoa, ela é explorada por outra pessoa. Então, a gente está aqui alertando a sociedade, seguindo as medidas de proteção da Organização Mundial de Saúde, por conta da pandemia do Covid. Mas a gente não poderia deixar de alertar a população sobre a proteção de crianças e adolescentes.